Todo plantio pode dar bons frutos. O segredo é preparar bem a terra. O Governo do Espírito Santo cultiva oportunidades para todos os capixabas. E o trabalho da Frutos em seis meses são mais de 50 quilômetros de estradas rurais construídas, 37 cursos técnicos oferecidos de acordo com a demanda de cada região e 22 campos bom de bola inaugurados onde florescem talentos. Olha só que beleza, é só cuidar com carinho. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente.